Fala aí galera, Guilherme na área Estou aqui hoje trazendo pra vocês um jogo chamado Shank 2 Sinceramente não joguei ainda, é um jogo plataforma, então a gente vai ver aqui qual é que é desse jogo Vamos começar aqui, ó, o modo campanha O modo normal Pegar uma faca, acho que só tem a faca, enquanto aqui eu faço tudo bloqueado Começar Pegar focas e granadas Subbloqueado ainda Primeira vez que estou jogando e tal, vamos ver qual é que é desse jogo Então aqui tem um videozinho Iniciando o jogo e tal Vamos pular, vamos pular aqui o video Aqui dá um jogo, então Então assim, é um jogo bem plataforma aqui, quem gosta desses jogos, plataforma né Eu sinceramente gosto muito Falei muito tempo que eu rogava em própria forma Violento Um jogo também Uh, menino Coitinho de carro Ele tem também um modo cooperativo Que eu não cheguei a ver Quem quiser jogar ai É meio violento Vou pular aqui Vamos ver Esse aqui é um pouco mais sério Agora sim peguei uma espada Um negócio aqui no chão Vamos bater esse cara aqui Não sei como trocar a arma Se trocar a arma é só o shift Morreu Esse aqui é um chunk Opa Ainda é pingaiada ainda esse chunk Não vou pular aqui Então eu vou pular aqui Então eu vou pular aqui E aqui Pular aqui É bem frenético o jogo, tá? Ah, filhão, mano Acho que é a faquinha do outro lado, né, velho Aqui, então Tem um gorazinho aqui no chão, pegar ele aqui Opa Peguei aqui Peguei uma coisa, peguei um taco de beijo Toma um gorazinho, então Boa Ocupado pelas milita Seja ela Puta, morri Começou de novo aqui, ó Então, se ele manda eu tocar alguma coisa aqui Tá aqui, se ele Aí, morreu Taca aqui Aqui, esse negócio tá caindo lá Você é correto Ah, filhão, mano Aqui Vamos voltar aqui, tomar uma gorazinha Uma pinguinha, fica bem louco Bom, pelo menos, ó Vou perceber que é a faxa, você pode dar vontade Ficou preso Vai lá Mais um aqui Aí Vamos saber violenta o jogo assim Não vou passar por aqui Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não é isso não Deixa uma coisa Não sei lá o que é Tem uma ping por algum lugar aqui Aca 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 O Assim galera Estou aqui me enfiltrando Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês gostem sim do começo do shank Vou postar logo logo vídeos Um pouco mais de vídeos dele Gostei um pouco da trugabilidade Bem frenético o jogo Espero que vocês tenham gostado dele É um jogo de plataforma Difícil encontrar um jogo de plataforma Se envolver hoje Bom, encerrando Se vocês gostaram, por favor Clique em gostei, se adorou Favorito, ajuda muito a gente Espero que tenham gostado desse começo Do início do meu trabalho Até mais galera